E aí, gurizada, beleza? Vamos pra mais um vídeo aqui no canal, e meu amigo, esse daqui é especial, hein? A gente vai pegar a espada mais legal do jogo aqui, a gente vai pegar duas espadas, na verdade. Uma é a mais legal do jogo e a outra é bem bacana também. Uma é uma katana, tá? É a katana da lâmina da estrela cadente, muito bacana. E essa daqui que eu tô segurando na mão já é a espada da noite da chama. Tranquilamente, a espada mais legal desse jogo. Ela também dá um dano muito bom. O que você precisa pra usar ela? Precisa de 24 de inteligência, 24 de fé. São atributos meio altos, só que só precisa de 12 de força e de 12 de destreza, beleza? Então dá pra você pegar no início. O caminho até ela vai ser mais difícil que talvez upar o que você precisa. E eu vou mostrar duas coisas pra vocês nesse vídeo. O moveset de cada espada e também como chegar no lugar. Pra vocês não terem dúvida nenhuma, eu não vou só mostrar no mapa. Eu vou acompanhar com vocês com o cavalinho até o lugar onde você precisa ir, beleza? E essa espada, conhecidíssima por esse golpe aqui, não precisa de magia nenhuma estar equipada nela. Isso daqui é direto com ela. Pegou a espada, colocou 24 na inteligência, 24 na fé. Ela tem esse poder. E o outro golpe que pra mim é mais legal ainda, ainda mais pra lidar com vários oponentes, é esse golpe de fogo que tem um alcance muito grande. E tira um dano muito bom também. Como é que a gente vai fazer pra pegar ela? Vocês vão vir aqui no mapa, tá? Aqui é onde fica o Godric, beleza? Vocês vão passar por ele, vão passar por Raya Lucaria e vão subir aqui pela lateral, ó. Do lado do ferreiro, vocês vão seguir reto até aquele castelo ali, ó. Eu já derrotei os inimigos que estão naquele castelo, então não vão cair as flechas que normalmente caem do céu. Esse castelo é protegido, então ficam caindo algumas flechas azuis do céu. Só que com o cavalo é bem fácil de fazer um zigue-zague e não ser atingido. Então pode vir tranquilão. Os inimigos aqui dentro, pra quem vier no início, eles são punks, tá? E é difícil fugir deles porque eles também são rápidos. Então eu te aconselho a fazer exatamente o caminho que a gente vai fazer aqui, tá? Porque daí vai conseguir fugir deles tranquilamente. Aqui ativa esse local de graça, pra caso você morra. E, ó, aqui os inimigos, cuidado que eles ficam escondidos. Como é que a gente vai fazer? Corre aqui direto, ó, no sentido desse cristal. Faz a curvinha, passa por trás dele. Não passa pela esquerda. Essa mão vai estar virada pra direita. Você deixa ela quieta e continua seguindo. A gente vai ter que passar por aquele portão ali, ó. Passou por esse portão, a gente tá safe. Porque a mão gigante não passa pra cá. A gente só vai ter que fugir das mãos menores. Só que elas são bem tranquilinhas. Não precisem nem ligar, pode só correr. O único inimigo que vai aparecer agora aqui na frente, que é mais complicadinho. Deixa eu ligar a lanterna pra melhorar a visibilidade de vocês. Tem mais uma mão gigante guardando a escada. Mas dá pra correr, ela solta magia. Toma cuidado pra não enrolar muito. Entra aqui e só corre pra dentro, ó. Aqui não tem erro. Se fizer esse caminho, as aranhas lá, essas mãos gigantes, não vão te pegar. Aqui em cima vai ter um outro local de graça. Recomendo ativar, tá? Caso dê algum pepino mais pra frente. E a gente tá bem perto já de onde vocês vão conseguir essa espada. Aqui vocês vão sair correndo, vão aparecer alguns inimigos. Só que eles são lentos. Talvez uma flecha ou outra pode te pegar. Mas não vai tirar muito dano, fica tranquilo. Continua correndo aqui, ó. E quando a gente chegar nessa reta aqui, na esquerda vai ter um telhadinho. A gente vai correr mais ou menos até a bifurcação dessa paredezinha aqui de tijolos, ó. E pode pular, que não tem erro. Beleza? A gente vai andar mais um pouco. E toma cuidado aqui pra quando cair nesse telhado, não cair direto no vão da escada. Porque daí pode ser que a altura seja demais pro boneco aqui. Pro boneco é ótimo. Pro nosso protagonista. Aqui pode pular também direto. E a espada vai estar nesse baú. Beleza? Então é isso. Essa espada não tem erro. Muito bacana ela. Muito forte. Dá pra usar tranquilamente até o fim do jogo. E aqui, quando a gente abrir, a gente vai dar exatamente no início. Opa! São com essas mãos que vocês têm que tomar cuidado, galera. Beleza? Agora vamos pra segunda espada. e fica aqui, ó, no mapa. Opa! Agora... Boa! Eu pensei que eu ia ter que demorar demais pra poder entrar no mapa, porque aquele inimigo tava me seguindo. Essa espada fica nessas ruínas aqui, ó. Em Kailid, né? O nome. A gente vai pra esse ponto de graça. Beleza? Tem esse outro aqui. Só que daí a volta que você vai... Aparentemente é mais perto, né? Mas não é. Esse aqui é num andar abaixo. Pode vir pra esse daqui. Ou pra esse daqui. Beleza? Eu vou pegar esse aqui que tá mais próximo. Bom, vamos pra nossa segunda arma agora, galera. Que é essa daqui que já tá na minha mão. Não esquece. Local de graça. Pode vir. Tem um aqui embaixo das ruínas. E tem um por cima. Tá? É só fazer o caminho inverso, dependendo de qual deles você escolher. Segue esse caminho de pedras no chão. Tá? Não precisa ligar pra esses inimigos aqui. Ainda mais se tiver com cavalo. O cavalo é muito mais rápido que eles. Só que não chega muito perto também pra não... Pra não dar chance pra eles. Aqui, ó. Corre direto. É pra cá, ó. Pode correr tranquilamente até o fim. E aqui, no final dessa caidinha aqui, ó. Vai ter esse buraco no chão. Só correr. Aqui dentro vão ter muitos inimigos. Só que eles não são complicados. É só correr também. Opa! Só tomei essa teia nas costas. A arma vai tá aqui. Essa katana que eu tô usando. Pra sair tem dois jeitos. Morrendo, rapidinho. Ou vocês podem simplesmente voltar correndo. Que não é difícil driblar os inimigos. É só continuar rolando. Ele não é um inimigo forte. Não, não. Essa magia vai me pegar. Não vai não. Não vai não. Pô. Consegui fugir. Agora vamos pegar o cavalo só pra sair dessa área. Com mais segurança. Porque assim, um inimigo não é difícil. Mas quando eles se juntam, aí complica. Bom, essa katana, pra quem gosta de classe de destreza, é uma mão na roda. Muito bacana. Uma das melhores do jogo também. E ela tem um efeito de gravidade. Que pra quem já enfrentou o boss, o Hadan, sabe do que eu tô falando. É uma habilidade muito bacana. Que atrai os inimigos pra perto. Claro que não dá pra usar isso aqui num boss muito complicado. Mas inimigos muito fracos, que você quer acertar eles com mais velocidade. Dá pra usar. Moveset igual de todas as katanas. E esse golpe aqui. Opa, eu errei o golpe. Esse daqui. Que atrai todo mundo pra perto. Muito bacana também. Sinceramente, entre as duas espadas, eu sou mais essa belezinha. Porque esse golpe de fogo é simplesmente espetacular, galera. Também é muito mais útil do que atrair o pessoal. Eu acho que esse aqui, mandando eles pra longe, até porque o alcance é muito bom, vale mais a pena. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de dicas aqui. Onde que a gente pega tal arma. Só uma coisa que eu esqueci de mostrar. Da katana. Você precisa de 15 de força, 14 de destreza e 18 de inteligência. Então essa arma é muito mais acessível no início que a outra. Essa daqui você precisa aumentar quase nada a força e a destreza, dependendo da classe. Algumas já vêm até muito próximo disso. E a inteligência, vocês colocam mais um pouco. A outra precisa de um pouco mais, de 24 na inteligência e 24 na fé. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de dicas. Espero que tenham gostado da espada também. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Muito obrigado por ter acompanhado. E até o próximo vídeo.